Música Vamos lá, sessão. A questão do 14, ele fala o seguinte. Dona Julieta comprou pirulitos, balas, bombons e chicletes para fazer pacotes de lembrancinha no aniversário de sua neta. Ao todo, foram usados 120 pirulitos, 300 balas, 180 bombons e 120 chicletes. Cada lembrancinha continha a mesma quantidade de doces, ou seja, havia uma quantidade X de pirulitos em cada pacote, uma quantidade Y de balas e assim sucessivamente. O que ele quis dizer com isso? Que ele dividiu os doces com a mesma quantidade e o maior possível. Sempre essa é a mesma ideia aí. Descubra o número de balas que havia em cada pacote. Então, primeiro, eu tenho que descobrir quantos doces no total tinha em cada pacote. Ou seja, eu vou descobrir a quantidade de doces por pacote. Eu vou fazer o quê? O MDC. Então, aqui, ó. O MDC é 120, 300, 180 e 120. Vamos decompor o fator primeiro. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Por dois. O que o senhor confirmou aqui eram chiclete a 240. 240 chicletes. Perdão aí. Tá? Ó. Por dois. Por dois. 60, 150, 90 e 120. Beleza? O dois dividiu todo mundo. Então, faz parte do MDC. Ele está lá no MDC. Por dois, novamente. Por dois. 30, 75, 45 e 60. Beleza? Tranquilo? Esse dois dividiu todo mundo. Então, faz parte do MDC. Agora, eu vou dividir por dois, novamente. Por 30. Vai dar 15, 75, 45, 60 por dois, 30. Ainda dá por dois, ainda. Dois. Vai dar 15. Não pode. 75. Se eu repeti. 45. É que vai dar 15. Qual o próximo fator primo aí? 3. Pelo menos o deles é por 3? 5. Então, por 3. Tá? Por 3. 15 por 3? 5. 75 por 3? Vai dar o quê? 25. 45 por 3? Vai dar o quê? 15. 15 por 5? Por 3? Por 3. Por 3? Deu 5. Beleza. O 3 dividiu todo mundo. Então, faz parte do MDC. Tá? Faz parte aí. Por 3 tem alguém? Tem. Tem. Aqui vai dar 5. 25. Aqui vai dar 5 e 5. Próximo fator primo. É... 5. por 5. Vai dar 1. 25. 1 e 1. Tá? Aqui deu pra dividir por 25. Beleza? Aqui, ó. Eu vou dividir por 5. Agora, por 5. Ela vai dar 1. 1, 1, 1. Então, o MDC... O MDC ficou... O MDC... Foi igual a... 2 vezes 2, 4. 4, 4 vezes 3, vezes 5. E dá quanto? 60. Então, olha só. Em cada pacotinho, terá o quê? 60 doces. Em cada pacote, 60 doces. Só que ele quer saber... É... Quantas balas vão ter em cada um. Não é isso? Em cada um. Então, eu vou pegar o 300 e dividir por 60. Então, é... Bala por pacote. Vou dividir por 300 por 60. Que vai dar o quê? 5, né? 5 vezes 60, 300. Para 300, nada. Então, eu vou ter o quê? 5 balas... 5 balas... 5 balas... Pacote. Pacote. 5 balas... 5 balas... Pacote aí. Agora, vamos fazer a questão 15 aí. Tá? Você viu que deu uma falta... Uma... Deu... Faltou luz novamente. Vou dar uma olhada no vídeo. Se... Não gravou algo aí... Eu vou... Voltar na questão. Tá? Vou ter que dar uma olhada agora. Fica assim, olha. Vamos lá, questão 15. Questão 15, olha o que fala na questão 15. O piso de uma sala retangular média, 300 colheiros de 2 centímetros e 412 centímetros, será revestido com ladrilhos quadrados de meia e uma dimensão. Eles vão ser sempre inteiros, eu não vou cortar eles. Vai dar certinho no chão ser desacortado. De forma que não seja, que não exija espaço vazio entre ladrilhos vizinhos. Os ladrilhos serão escolhidos de modo que tenham a maior dimensão possível na situação apresentada. O lado do ladrilho deverá medir. Então basta fazer o MDC, vou calcular o MDC entre quais os valores, 352. e 416. Vamos lá, vamos decompor. Por 2, 3. 352 por 2 vai dar 176. 352, né? 176. 416 por 2 vai dar o quê? 208 por 2 vai dar 88 e aqui vai dar 104. Por 2 vai dar 44 e aqui vai dar 52. 52 por 2 vai dar 22 e aqui vai dar 26. Por 2, aqui vai dar 11 e aqui vai dar 13. Beleza? Ó, dividiu todo mundo, dividiu todo mundo, dividiu, dividiu, dividiu. Agora aqui, ó, por 11, né? 11 é primo, só pode por 11. Dá 1. 13 é primo, só vai poder ser por 13. Então o MDC é os fatores primos comuns. Então aqui eu tenho, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então, cada... Ele fala em quê? Dissobrador, né? Cada ladrilho... Terá 32 centímetros de lado. Tá? Que opção tem isso? Mais de 30 centímetros, menos de 15. Mais de 15, menos de 20. Mais de 20, menos de 25. Terá mais de 30 centímetros. Então, tá? Tá? Vamos lá, vamos passar o aprofundamento agora.